Olá, vamos falar hoje sobre leucemia meloide crônica. O nome leucemia sempre nos deu um pouco de medo, uma associação com uma doença muito grave. Mas quando o assunto é leucemia meloide crônica, a gente tem muito mais notícias boas do que ruins. Houve um tempo em que nós tínhamos dificuldade de tratar a leucemia meloide crônica há poucas décadas. A única opção terapêutica era o transplante de medula. E a gente sabe que a leucemia meloide crônica, como acomete mais pessoas idosas do que jovens, embora acometa jovens também, então os idosos têm mais dificuldade de serem submetidos ao transplante de medula por causa de outras doenças, a dificuldade de se achar um doador de medula. Então era tudo um pouco mais difícil. Hoje nós temos ótimas notícias com relação ao tratamento. Nós temos algumas medicações, os chamados inibidores de tirosidoquinase, que são agentes específicos, em que administrados por via oral, por boca, muitas vezes um comprimido por dia, têm um efeito no sentido de combater essa doença de uma maneira fantástica. Isso foi um grande avanço na história das leucemias e foi um dos maiores avanços na história da hematologia também e, por que não dizer, da história da medicina. Então, existem casos, inclusive, que os pacientes usam essas medicações por alguns anos e se eles têm uma resposta profunda, eles podem até, depois de um certo tempo, ficarem livres dessas medicações. Alguns pacientes ainda têm o azar de ter alguns efeitos adversos, são poucos, ou de não ter uma resposta boa. Nós temos essa classe de medicações de segunda e de terceira geração, que são igualmente administradas por boca, por via oral, que também têm um resultado muito bom. Então, o transplante de medula hoje ainda é usado em alguns poucos casos, mas o tratamento costuma ser muito efetivo com essas novas drogas. Com relação aos sintomas da leucemia meloide crônica, houve uma época em que os diagnósticos eram feitos de maneira mais tardia. Então, o que acontece? Você tem uma proliferação de leucócitos, que são as células brancas, exagerada e sem controle na medula óssea e isso acaba dando um aumento muito importante de leucócitos no sangue e o baço cresce bastante também. Então, era comum os pacientes terem sintomas como, por exemplo, dor na região do baço, do lado esquerdo do abdome, ou dificuldade de se alimentar porque o estômago não esvaziava adequadamente. Ainda existem esses casos, infelizmente, só que hoje uma boa parte deles, por causa do diagnóstico precoce, por causa de monitorizações mais precoces, de realização de exames com mais frequência, um hemograma simples, um simples hemograma que mostra os leucócitos bem aumentados, sem uma causa aparente, pode ser uma leucemia meloide crônica e às vezes nem sequer nós temos o baço aumentado. Então, com alguns exames a gente confirma essa doença e o tratamento, como a gente diz, costuma ser muito bem sucedido. O HB-ONCO conta com uma equipe altamente capacitada para essa finalidade, para diagnóstico, para esclarecimento de dúvidas e para tratamento da leucemia meloide crônica com outras doenças oncológicas também. Caso queira, estamos à disposição, é só agendar uma consulta. Legenda Adriana Zanotto